Bom, boa tarde a todos e todas. Vamos dar início ao terceiro evento do 2º Setembro Verde do CBPF. Lembrando que é o segundo ano seguido que nós estamos... O termo certo não é esse, não é comemorar. Mas eu entendo que tem um pouco de comemoração nisso, porque a gente revê pessoas, a gente toca em assuntos delicados. Então, eu gostaria que fosse uma pequena festa de confraternização. Eu sei que é um assunto muito sério esse que a gente trata aqui, de acessibilidade, de inclusão das pessoas. Mas eu gostaria de dar esse toque um pouco mais alegre, menos sério, menos pesado. Então, a gente já teve no dia 12 um colóquio com o professor Guilherme de Almeida, que foi muito interessante. Autismo e inclusão, construindo pontes para o pertencimento. E o bacana é que ele é uma pessoa autista. Eu achei muito interessante conversar com ele. A gente está vendo se consegue fazer algum tipo de colaboração. Ele tem muito que ensinar. Aliás, a palavra que eu gostaria de falar muito é que esse evento, tanto do ano passado quanto esse mês, esse segundo encontro, serve muito para nós aprendermos sobre esses assuntos. A maneira até de falar, de citar certas situações, para mim é um aprendizado. Eu não sei, eu cometo gafes, eu erro, justamente porque eu falo aquilo que tem na minha cabeça sobre esses assuntos. Mas é importante a gente começar a se habituar, porque é um tema recorrente, e a gente tem muito apoio da direção. A direção, desde o ano passado, desde sempre, sempre tocou nesse assunto. Então, hoje, antes de dar início, deixa eu falar uma coisa interessante. Alguém me perguntou, vocês fizeram o evento em setembro de 22, fizeram agora em setembro de 23. Mas o que fizeram no meio disso? O que a gente mudou? A gente só vai tocar nesse assunto em setembro? Então, nós fizemos principalmente quatro entregas. A primeira, que eu acho mais relevante, é a de hoje, é a entrega de um livro em braile do professor Schellert. O livro é Ciência para o Brasil. Ronald Sintra Schellert, que foi um livro que a gente cunhou ano passado. A gente apresentou aqui mesmo, nesse local. Foi muito legal. Então, essa foi uma entrega. A outra, que a gente está estreitando colaborações com o Benjamin Constant. A gente já tinha antes, estamos estreitando mais. Com o Ines, nós estamos começando uma colaboração com eles, com a PAI, que eu me lembro. Fizemos a palestra do professor Guilherme e esperamos que, a partir de agora, dessa palestra, desse coloquio do professor Guilherme já teve, e aqui está tendo, que é intérprete de Libras. Sempre nós vamos procurar ter essa parte que é relevante, já que a gente está falando de inclusão. Queria deixar lembrar que, quem não pode estar presente, por favor, divulguem. Quer dizer, vocês que estão aqui, mas divulguem para quem não pode estar presente, que tanto o coloquio quanto o evento de hoje e de amanhã vão estar disponíveis no YouTube. Já falei do apoio da direção. Eu queria falar da programação. A programação hoje, dia 18, é o lançamento do livro Embraer, Ciência para o Brasil. E amanhã, 19, mesmo horário, 14 horas, nós vamos fazer uma roda de debate. O formato, inclusive, não vai ser esse, de plateia. Vai ser um formato de roda, onde nós vamos falar sobre o processo de inclusão é complexo e demanda envolvimento e compromisso por parte das instituições de pesquisa. Nós vamos discutir isso amanhã. Nós convidamos algumas pessoas dessas instituições que nós estamos estreitando, os laços, o IBC, a PAI e INES, para conversar, para fazer uma roda de debate. Eu gostaria, antes de convocar a mesa, de agradecer ao pessoal do Núcleo de Comunicação Social, do CBPF, deu muita força para a gente. Ao pessoal da Cotec, que sempre dá um apoio em coisas técnicas. E, claro, encheu a boca agora, com muito orgulho, a minha equipe do NIB, que se mexeu, e eu, às vezes, eu ficava parado olhando. É impressionante a dedicação da Aline, da Cida, da Fátima. Quem mais? Priscila. Priscila. E de tudo mais, Luizinho também esteve presente, da Natália, que fez os vídeos. Antes, ela falou assim, Newton, eu não vou poder te entregar antes da meia-noite, talvez às três horas da manhã. Eu falei, como é que é? Eu falei, não, é que eu pedi para ela fazer uma coisa super complexa. Eu falei, não, tudo bem, eu sei que eu sou chato. Vamos fazer uma coisa mais simples. Ela, está legal, isso dá para te entregar onze, onze e meia. Falei, está legal, onze e meia da noite. Então, ela está aí, a Natália? Passou mal? Acho que é porque ela não dormiu bem. Acho que fui eu, acho que a causa sou eu. Então, essa equipe, realmente, me deixa tranquilo. Ainda há pouco, a Aline ligou para mim, cadê você? Eu falei, calma. Não, as pessoas estão chegando. Eu falei, calma, você está aí. Então, está resolvido. Então, parabéns para todo mundo e, principalmente, para a minha equipe. Vamos compor agora a mesa. Eu gostaria de chamar o vice-diretor e coordenador da Coins, que é a coordenação que a gente pertence, professor Sineker. Por favor. Não tem lugar. Acho que convidar a Fabiana Moura Ruda, coordenadora da imprensa Braille. Muito obrigado. Carolina Fernandes, revisora de textos em Braille. Tiago Teixeira da Silva. Olá, Tiago. Transcritor de Braille. Rosemary da Silva. É a intérprete de Libras. Quem é? Ela. E... Está certo? Raquel Espinheira. Desculpa, o seu nome não está no cartaz. Houve um erro. A gente ainda tem que aprender a crescer um pouquinho mais nessa parte de eventos. Ah, está certo. A gente tinha feito uma conta, só que a intérprete em Braille não fica na mesa. Então, tem um espaço para eu sentar. Então, eu gostaria de começar com o professor Sineker, que está representando a direção. Ele é o nosso vice-diretor e o nosso coordenador. É o quê? Não estou escutando. Fale alto. Diretor substituto. Está certo. Então, ele vai falar um pouquinho sobre o apoio que a direção tem dado para a gente, a importância. Tenho certeza que sem eles, sem a direção, a gente não teria ido tão longe e não iremos mais ainda. Obrigado, Newton. Bom, boa tarde a todas e todos presentes e aos que nos veem que não estão presentes. Eu não tenho o costume de fazer isso por falta de hábito mesmo, mas eu vou fazer dessa vez, porque eu tenho visto várias palestras e introduções nesse sentido. Então, eu vou me descrever para as pessoas que não podem me ver. Eu sou um homem branco, de cabelos cacheados, com 1,80m, magro relativamente, engordando nos últimos anos. E eu estou vestindo uma roupa que é azulada. Eu não vou me atrever a dizer, porque eu também tenho uma deficiência, sou daltônico. Então, eu não sei ao certo qual é a cor exata da minha roupa, mas eu sei que é uma tonalidade azul. Bom, hoje a gente está aqui para celebrar não apenas um marco na divulgação científica e na educação, mas também um passo importante em direção à sociedade mais inclusiva e justa. O mês de setembro, quando a gente celebra a inclusão e a conscientização sobre a importância da acessibilidade, é com muito orgulho que a gente anuncia o lançamento do livro Ciência para o Brasil, em Braille. É um livro que foi lançado recentemente na versão normal. Bom, a física, como muitos de vocês sabem, é uma ciência que estuda as leis fundamentais que regem o universo. Ela permite a gente entender desde o movimento dos planetas, a formação das galáxias, as origens do universo, até as partículas subatômicas que compõem a matéria, enfim, todo o nosso mundo ao nosso redor. E agora, graças a esse livro, essa compreensão se torna acessível a todos, independente da capacidade visual de cada um. Mas esse não é apenas um livro sobre física. Ele é uma homenagem ao Físico Experimental de Altas Energias, o Ronald Sintra Scheller, que foi duas vezes diretor do CBPF, em duas gestões, pioneiro na campanha de participação do Brasil no CERN. E essa obra contém ensaios sobre a história da física de altas energias no Brasil, uma apreciação pessoal da vida e da obra do Scheller, e uma coletânea de textos de autoria do Scheller sobre a posição dele, a visão dele para vários assuntos. E, além disso, esse livro traz uma bela apresentação do atual diretor, nosso querido Márcio. Então, ele é um texto bastante fluido de lei, bastante interessante. A inclusão não é apenas sobre a gente criar rampas e fazer o espaço físico acessível. É garantir que todas as pessoas tenham acesso ao conhecimento, à cultura, à ciência e à arte. É reconhecer que todos têm o direito de aprender, crescer e contribuir para a sociedade. Eu gostaria de expressar, em nome da direção, a profunda gratidão a todos, repetindo as palavras do Newton, todos os envolvidos nesse projeto, em especial a todas as equipes do CBPF que organizaram esse evento e participaram desse projeto, ao Instituto Benjamin Constant, aqui representado, cujo projeto visionário deu vida a essa iniciativa e, claro, aos autores, o Antônio Augusto Passos Videira e o Cassio Leite Vieira, nessa obra que, com a dedicação e a paixão, tornaram possível essa contribuição inestimável à educação e à inclusão. Nesse mês de setembro verde, no setembro verde, nós fomos lembrados da importância da inclusão e da acessibilidade. E hoje, com o lançamento desse livro, a gente dá um passo importante, concreto, em direção ao mundo onde todos têm as mesmas oportunidades de aprender e de se maravilhar com os mistérios do universo e as contribuições valiosas de uma figura como o Ronald Sintrachella. A gente espera que esse livro inspire muitos outros a seguir e que a gente continue a trabalhar junto para construir uma sociedade onde todos são valorizados, respeitados e incluídos. Muito obrigado. Legal. Vamos agora escutar a professora Fabiana Moura Arruda. Bom, boa tarde a todos. Primeiro, eu sou a técnica administrativa do Instituto. Só para corrigir, não sou a professora, a professora Raquel. Eu sou técnica do Instituto. Trabalho no Instituto desde 2014. E, atualmente, eu estou como supervisora da imprensa Braille. Então, a gente queria agradecer o convite em nome da equipe, em nome do Instituto. Hoje, na verdade, ontem, dia 17, é o aniversário do Instituto. Hoje está comemorando 169 anos. Então, também hoje é um dia muito especial para a gente lá. De manhã, a gente já comemorou. E é importante estar falando de inclusão, de acessibilidade, como vocês falaram, não só no mês de setembro, mas durante todo o ano. Então, a gente agradece o convite em nome de toda a equipe. E eu vou contar um pouquinho sobre como é que foi feita essa parceria, como é que a gente começou e terminou o livro. Foi um processo que se iniciou no final do ano passado, quando a Mônica e a Cida procuraram um departamento técnico especializado, que é um dos departamentos do Instituto. E lá a gente produz material em Braille, revistas, livros, audiolivros, outros materiais grafotáteis. E a divisão de imprensa Braille, que é a qual a gente está representando aqui, produz os livros em Braille. A gente distribui livros, revistas para qualquer instituição pública do Brasil que tenha pessoa com deficiência visual, pode solicitar os materiais para a gente. Inclusive, esse livro já está na nossa listagem desde o meio do ano. Então, já tem instituição pedindo, pessoas pedindo, já está sendo distribuído. Qualquer instituição pública pode pedir. Então, quando elas procuraram a gente no final do ano passado, a gente falou, nossa, como é que a gente vai fazer um livro de física? Porque é um livro muito complexo, é diferente de tudo que a gente já fez. Mas a gente topou o desafio, né? E aí, no final de abril, a gente concluiu a transcrição, a revisão e a impressão do livro. O livro em Braille, ele passa por várias etapas de produção, né? Ele envolve muitas pessoas para serem, para ser produzido. Então, quando elas levaram o livro para a gente, o livro em tinta, né? Que é o que vocês chamam de livro normal, né? Entre aspas, é o livro em tinta. Ele tem cerca de 220 páginas. Esse livro em Braille, esse livro de 220, ele ficou esse livro de seis partes, que tem mais de 700 páginas em Braille. Então, assim, um livro em Braille de 200 páginas, ele dá sempre, assim, três vezes mais, mais ou menos isso, tá? A conta. Dependendo do livro. Porque se o livro tiver muita imagem, muita tabela, muita coisa para adaptar, ele vai aumentando cada vez mais de tamanho. E mais demorado é o processo, né? Mas a gente topou o desafio. E aí, em fevereiro, a gente começou a etapa de produção do livro. E a gente conseguiu acabar em tempo recorde no final de abril. E aí, eu trouxe... Aí, quando a Mônica foi lá para buscar o livro, né? Elas foram para buscar o livro e convidaram a gente para o evento. Eu falei, bom, eu vou, mas eu faço questão de levar os meus amigos aqui. Porque foram eles que, digamos, fizeram, né? Botaram a mão na massa e fizeram, né? Eu sou só a supervisora, mas quem faz mesmo são eles, que estão aqui representando toda a nossa equipe, né? Então, é isso. A gente está muito feliz de estar aqui hoje. Eu vou passar a fala para eles explicarem. Cada um vai explicar um pouquinho a etapa de produção. Só para fechar a minha fala. Qualquer livro, material em braile, ele segue normas técnicas, ele segue referenciais técnicos para produzir um material. Então, não é simplesmente faz o livro, coloca na impressora, como a gente imagina, né? Ele tem que seguir toda uma etapa, todo um processo que é muito complexo e que envolve o trabalho de muitas pessoas, tá? A gente tem no Instituto a maior gráfica pública de braile da América Latina. Então, a gente é uma instituição vizinha que a gente está iniciando essa parceria e a gente espera que continue aí por muito tempo, tá bem? Obrigada. Vou passar a fala. Bem, eu não tenho uma ordem, mas estão me sugerindo aqui que a professora Raquel... Está certo. A professora Raquel vai falar agora para a gente. Eu só queria fazer uma observação que eu achei que ia demorar muito mais. Eu fiquei surpreso quando vi, falei, ué, já está pronto, já está aqui. Falei, impressionante. Achei, não era o que eu esperava. Achei... Tem o melhor profissional. Ó, imagina. Vai fazer, a gente tem o que vai fazer. Então, agora a professora Raquel vai falar um pouco para a gente como é que foi o processo. Boa tarde para todos. Também vou me fazer a autodescrição. Sou uma mulher branca, tenho cabelos ruivos na altura dos ombros. Estou usando uma blusa e uma calça preta. No meu caso, eu trabalho com a adaptação. Então, vou começar pelo tamanho do livro. Vocês podem ver que um livro em tinta, de duzentas e poucas páginas, deu essa quantidade toda. Isso por quê? Porque na adaptação, a gente faz uma avaliação das imagens. Então, nem toda imagem que tem num livro em tinta, ela vai ter no livro em braine. Então, esse livro, por exemplo, é um livro que tem muitas fotos, que para a gente, a gente chama de vidente. Todo mundo que enxerga é vidente, é o termo que a gente usa. Então, para a gente, que é vidente, essas fotos servem, inclusive, para relaxar a leitura. A gente olha assim a imagem, aí a gente fica imaginando aquela imagem, como foi tirada. Então, de qualquer forma, acaba dando uma relaxada naquela leitura. Para o deficiente visual, não. Porque o que é a adaptação? É você pegar uma imagem e escrever o que tem naquela imagem. Então, você vai transformar aquela imagem em texto. E o deficiente visual vai ter que ler. Então, quer dizer, uma imagem que seja meramente ilustrativa, o que é muito válido para a gente, para ele se tornar algo muito cansativo. Porque, às vezes, uma imagem leva a adaptação, por mais sucinta que ela seja, leva meia página em braile. Então, quer dizer, a gente tem que avaliar quais são as imagens, quais são as fotografias, o desenho, uma pintura, se realmente aquilo ali é necessário, de fato, para a compreensão do texto. Então, a gente faz essa avaliação. Se é, a gente vai adaptar. Se não é, a gente vai retirar. E retirando, mesmo retirando várias imagens, não tem jeito. O braile se torna grande, é uma impressão grande, não tem como não ser. Então, toda essa avaliação, a gente tem que ler. Quando chega, vocês solicitam a adaptação desse livro, a transcrição dele para o braile. Aí, passa para a Fabiana, depois passa para o nosso setor de adaptação, onde a gente vai fazer toda essa avaliação e vai fazer as adaptações. Aí, a gente vai adaptar todas as imagens. Tudo que estiver lá, a gente vai ver se realmente é necessário ou não. Se for, vai ter que fazer a adaptação. E aí, essa adaptação tem que ser sucinta, tem que ser algo que a gente não coloque a nossa interpretação, que a gente não pode colocar a nossa interpretação. A gente tem que passar apenas o que está ali naquela imagem. Porque a pessoa que está lendo é que vai interpretar. Da mesma forma que o vidente. Ele está vendo a imagem, ele que vai interpretar. Então, a adaptação é praticamente isso. Então, a gente faz e aí, depois, vai passar para um outro setor. Espero ter conseguido explicar, sim, de uma forma rápida, mas que dê para entender. Tá bom? Obrigada, gente. Fabiana, me ajuda. Tiago, agora é o Tiago, ele é o transcritor de braile. Deixa eu só, antes do Tiago, passar para o Tiago. A Raquel, no caso, o professor da adaptação, no Instituto, a gente tem professores que são lotados na coordenação de adaptação. Então, são professores do Instituto, que dão aula no Instituto, para o ensino fundamental, para o ensino médio, que a gente tem no Instituto. E eles fazem a adaptação desse material. Porque o ideal, né? Não é o que acontece em todos os lugares. Mas o ideal é que seja um professor da área para adaptar o material. Mas, por exemplo, lá a gente não tinha um professor de física para adaptar esse material que esteja lotado na adaptação. Então, a Raquel não é da área, mas ela fez a adaptação por toda a experiência que ela tem. Mas tem livro de matemática, livro de história. O ideal é que seja. Mas que seja sempre um professor, né? Porque tem todo o conhecimento e tudo mais. E aí, quando a Raquel faz essa adaptação, ela insere as adaptações no arquivo do livro, né? Essa adaptação, esse arquivo, vai para um outro setor no Instituto, que continua lá na nossa imprensa Braille, que é o setor de transcrição e revisão. Tá? E aí, eu vou passar a fala aqui para o Tiago, que é um dos nossos transcritores. Boa tarde a todos. Me chamo Tiago. Eu trabalho no Instituto Benjamin Constant desde 2006. Comecei na gráfica da instituição. E depois de um ano e meio, eu comecei, iniciei o meu trabalho na transcrição, né? Na editoração do Eletrônica, né? E esse livro foi... Eu também achei que demoraria mais também. Mas quando a Fabiana chegou para mim... Tiago, a gente tem uma missão, um livro de Física. Eu não lembro a última vez que eu li nada de Física. Aí, eu achei que era um material acadêmico. Eu falei, tá, né? Manda que a gente resolve. Aí, eu fiquei mais tranquilo quando eu vi que não era um material acadêmico, vamos dizer assim, né? Então, foi um desafio tanto, mas no início eu achei que seriam quatro partes. Aí a Fabiana, tem prazo para terminar? Eu falei, ó, quatro partes. Passou uma semana... Não, agora são cinco. Aí passou outra semana, vão ser seis. Porque ficou muito grande. Tem a divisão, né? Eu tenho que respeitar. Ah, eu não posso passar de 130 páginas em braile cada volume, né? Então, e tem a divisão certa do livro. Eu não posso encerrar o volume no meio de um artigo, no meio de um capítulo. Tem que fazer a divisão corretamente, né? Então, o livro começou lá com a professora Raquel, né? A adaptação chegou para mim. Mas, nesse tempo, eu já fui adiantando a transcrição do material, né? Porque eu recebi o arquivo no formato PDF, né? Geralmente, a gente recebe em PDF ou no formato DOCX. E eu faço a conversão para o formato TXT do arquivo. Bloco de notas, como se fosse um arquivo do bloco de notas, né? Que lá o programa que é usado para transcrição, que é o Braille Fácil, ele suporta essa versão TXT. Então, depois de feita essa conversão, a editoração é tudo feita no Braille Fácil. Então, de um lado, eu tenho na tela o arquivo em tinta, lá o PDF aberto. E na outra parte da tela, o Braille Fácil é aberto. E a editoração é toda feita ali no Braille Fácil. E da mesma forma que em tinta, a gente se baseia pela ABNT na produção de um livro, de um material, qualquer que seja, em Braille nós temos nossas normas técnicas para a produção de textos em Braille, que é como se fosse a nossa ABNT. E agrafei a Braille, que sinais, códigos, enfim, a gente se baseia por ela. Então, às vezes, o que está em tinta, não necessariamente vai ficar na mesma diagramação que em Braille. Claro que algumas coisas são muito parecidas, parágrafos, títulos, enfim, alguns destaques. Mas, então, é esse processo. Eu faço a conversão para o TXT, faço a divisão do material para ficar dividido de forma igual. Vocês podem perceber que cada volume tem aproximadamente o mesmo número de páginas. Então, para ficar uma divisão correta dentro das nossas normas. Então, por isso que eu fiquei achando que demoraria mais, porque um livro de física vai ter muita fórmula, muito... Enfim, isso requer mais paciência, tem a parte das grafias que eu devo consultar. Então, é um processo demorado. Tem que ser um processo bem feito com bastante atenção para quando o material for impresso em papel ou a linha Braille, que hoje a gente usa a linha Braille. Então, a gente não perde tanto tempo imprimindo papel. A linha Braille foi um material que chegou muito para ajudar a gente lá, que os revisores utilizam. Então, feito com a maior atenção possível para quando chegar, para fazer a revisão com a Carolina, tenha menos erros possíveis, porque esse material depois é reimpresso para a gente conferir. Enfim, é um trabalho até que foi prazeroso de fazer. Acho que até num espaço de tempo bacana. Achei que ia ficar pronto lá para junho, mas, graças a Deus, deu tudo certo. Eu não me assustei muito com essa física. Bem, e agora nós vamos falar com a Carolina. Certo? Carolina Fernandes. Seja bem-vinda, Carolina. Obrigada. Boa tarde, sou a Carolina, sou a revisora de textos em Braille. Sou uma das, na verdade, revisora de textos em Braille do IBC. E eu trabalhei com o Tiago na revisão do livro Ciência para o Brasil. Bom, eu trabalho na imprensa Braille desde 2018, mas eu sou ex-aluna do IBC. Eu sou deficiente visual de nascença. Eu estou de óculos, mas eu não sou baixa visão, sou cega total. Então, eu fui alfabetizada em Braille. O Braille foi sempre uma constância na minha vida e foi um prazer poder atuar como... Está sendo, em verdade, um prazer atuar como revisora Braille. E, assim como o Tiago, eu acho que assim como todos que participaram da produção em Braille desse livro, eu também fiquei muito surpresa, surpresa com o tempo que a gente levou para produzir e surpresa com a fluidez da leitura. Eu sou da área de letras e não entendo quase nada de física. E eu falei, meu Deus, como é que a gente vai fazer? Mas realmente fluiu tudo maravilhosamente bem. Bom, vou falar um pouco do meu trabalho enquanto revisora. Qual é a minha participação nesse processo? O Tiago, como já disse, o transcritor, prepara o livro em TXT, no Braille Fácil, que é o programa onde vão ser inseridos os códigos para fazer a formatação do material. E, então, esse material é impresso ou é mandado para a linha Braille, já vou explicar melhor o que é a linha Braille, e para que seja revisado. Então, o trabalho do revisor é ler junto com o transcritor o material já pronto em Braille, quer dizer, já pronto entre aspas, para ver se ele está adequado com as nossas normas técnicas, com a nossa documentação, para ver se ele está compreensível à pessoa com deficiência, ou seja, se a formatação está boa, se a paragrafação foi respeitada, se tem alguma coisa que na adaptação ficou bem compreensível, enfim, e se não houve nenhum erro também nesse processo. Antes da chegada da linha Braille, esse processo, então, era feito no papel, os livros eram impressos, eles eram mandados para uma impressora específica, então, encadernados, e voltavam para ser feito esse processo de revisão. Eu lia junto com o transcritor, no caso, eu li junto com o Tiago, para que a gente pudesse comparar o material em Braille com o material original em tinta. A linha Braille é um dispositivo, é um hardware que imprime, por assim dizer, em Braille, ali em tempo real, o que está escrito no computador. Ou seja, é como se fosse uma régua comprida, um teclado, com um tecladinho, e os pontos em Braille, eles levantam na parte inferior dessa réguazinha, à medida que os textos vão aparecendo no computador, eles aparecem ali em Braille em tempo real. É por isso que o Tiago disse que esse processo, que a linha Braille torna esse processo muito mais rápido. A gente não precisa mais esperar que o livro seja enviado para uma impressora, então, encadernado, ele simplesmente envia o arquivo para mim e nós fazemos essa leitura juntos. Todos os erros corrigidos, eu passo para ele, tudo que precisa ser modificado, é feita uma nova leitura para garantir que tudo foi devidamente corrigido, que tudo foi devidamente no lugar, e pronto. E aí o livro está pronto para ser finalizado e distribuído. É basicamente isso. Eu gostaria só de encerrar minha fala agradecendo ao convite do CBPF, agradecendo a oportunidade, a oportunidade de conhecer o CBPF, a oportunidade também de conhecer o trabalho do professor Schell, e de certa forma eu conheci, através do livro. E é isso. Muito obrigada. Bem, a gente pode abrir agora para perguntas. Eu tinha algumas para começar, mas vamos ver. Alguém quer perguntar alguma coisa? Ai, 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 ai. Se fosse minha sala de aula, vocês iriam levar uma bronca. Então, deixa eu fazer alguns questionamentos. Eu acho que você falou de outras bibliotecas requisitaram ou requisitam livros. Aconteceu já com esse livro? Já. É mesmo? Peraí, peraí, peraí. Desculpa. Como o livro ficou pronto em abril, maio, a gente disponibiliza uma nova listagem no meio do ano e no final do ano. Então, a gente já atualizou a listagem do site em julho, que é uma listagem que tem no site do IBC. Vocês estão recebendo aí o alfabeto, que a gente trouxe. E aqui no alfabeto tem o site do instituto. Então, as pessoas que trabalham em instituição pública, elas fazem a sua listação pelo site, e lá tem uma listagem. E o livro de física, esse livro já está disponível nessa listagem. Então, já houve pedido, a gente já mandou esse livro para algumas instituições. Não sei de cabeça quantas agora, mas a gente já mandou sim. E aí está lá disponível. Qualquer instituição pode pedir. Obrigado. Quer fazer alguma observação? Um comentário. Vocês comentaram sobre o medo, a dificuldade que vocês sentiram nisso, com o desafio de fazer uma tradução de um livro de física. Esse livro, em particular, ele tem uma singularidade, que ele foi escrito por dois caras, dois autores, o Cássio e o Augusto. O Cássio, provavelmente, é um dos melhores jornalistas de divulgação científica que o Brasil já teve. Há outros, mas ele é um dos melhores. E o Augusto, um excelente historiador. Então, essa tarefa de traduzir para uma linguagem acessível aos leigos, é o que eles sabem fazer de olhos fechados mesmo. Então, acho que vocês devem muita gratidão a eles dois, porque eles já fizeram boa parte do trabalho de tornar o texto palatável para qualquer um, da área de física ou não. Então, eu só queria fazer esse comentário. Eu quero dar uma palavra. Ah, o Augusto, claro. Bom, eu sou Elisa Schellert, a esposa do Ronald. Então, eu queria muito agradecer ao CBPF a honra de o livro do Rony ser o primeiro transcrito em braile. E eu tenho um carinho muito grande pelo Instituto Benjamin Constant, que hoje é uma filedora lá. Então, parabéns pelo trabalho de vocês. Muito legal. Estou muito feliz de estar aqui, gente. Obrigada. Primeiro, eu sou Cláudia Vanese, sou servidora aqui do CBPF, e queria fazer uma observação. Primeiro, parabenizar a nossa instituição pela iniciativa inovadora de aceitar esse desafio de lançar um livro em homenagem a uma pessoa tão inovadora como o Schellert, e nessa iniciativa do livro em braile. Eu queria agradecer a vocês, ao Instituto Benjamin Constant, por ter aceitado com tanto carinho, acolher com tanto carinho, o nosso desejo de ter esse livro em braile. Isso eu considero tão especial esse momento. Falar muito sobre a pessoa do Schellert, é muito a cara dele esse tipo de iniciativa. E o João citou uma coisa interessante, que a pessoa do Cássio e do Guto, que são os autores do livro em tinta, um deles hoje faz aniversário, que é o Cássio Leite Vieira. Então, acho que o livro está sendo lançado em braile, numa iniciativa que o Guto muito apoiou no momento em que nós falamos dela. E está sendo lançado no dia do aniversário de um dos autores. Isso é muito especial para o nosso coração também. E eu queria fazer uma pergunta para vocês a respeito de como qualquer autor de livro que tenha interesse, outros autores do CBPF, outros autores independentes, que tenham interesse de produzir os seus livros de forma que o livro se torne acessível ao leitor cego. Como que esses autores podem fazer? Como que os autores chegam até o Benjamin Constant de forma que eles consigam traduzir suas obras para o leitor cego? E se a única forma que o Benjamin Constant pode apoiar um escritor, um autor de uma obra literária, é transcrevendo para o braile. Existe algum outro mecanismo que se possa fazer? Um autor que tenha interesse em tornar a obra dele acessível ao cego. Como que o Benjamin pode ajudar? Como que ele chega até vocês? E quais são os caminhos? É só o braile? Tem mais algum? Gostaria de saber. Bom, vamos lá, por partes. O nosso departamento é um departamento técnico especializado. Então, a gente tem, além do livro em braile, a gente tem o audiolivro, que é um livro gravado também, é uma possibilidade. E tem outros tipos de material tridimensional, que aí depende do que você esteja falando. eles podem construir um material tátil, isso depende, mas a gente tem esses tipos de material. E para a gente fazer um trabalho, nós somos um órgão público, então a gente tem várias demandas internas e demandas do MEC também. Então, depende da nossa demanda. A gente pode fazer o livro, claro, dependendo do que a gente vai fazendo no momento, como a gente falou com elas. A gente vai correr, porque a gente estava com uma avaliação para começar. Então, a gente tem que encaixar essa produção de acordo com as nossas demandas, porque a gente também tem que atender a escola, do instituto, a gente atende outros alunos que estão matriculados no Brasil todo, ensino regular. Então, depende da nossa demanda. Mas, assim, o autor pode procurar a gente lá na divisão de imprensa braile. É claro que a gente produz o livro, ele é distribuído gratuitamente, então a gente não cobra nada, nem ele pode comercializar essa obra em braile depois. Isso tudo é distribuído de forma gratuita. Acho que é isso. Só um itenzinho, é que o autor tem que ter essa consciência de que o livro não vai ser vendido. Todo o material, qualquer obra que a gente faça lá, tem que ser gratuito, por ser um instituto federal. Inclusive, tudo o que a gente faz entra na nossa página, como a Fabi falou. Alguma pergunta? Oi, boa tarde. Grandes obras literárias, tipo Luiz de Camões, essas coisas assim, já fizeram essa publicação em braile? Tipo, eu parei para pensar, tipo, obras literárias, que são livros já enormes, imagina como ficaria em braile. É, esse a gente não fez. Mas a gente tem alguns, por exemplo, eu lembro, estou falando um agora, e eu lembrei que hoje de manhã a gente estava vendo O Mundo de Sofia, que é um livro grande. Ele ficou em 11 partes, deu mais de mil páginas em braile. Então, ele ficou quase o dobro desse livro aqui. Então, assim, dependendo do livro, a gente faz, né? A gente faz, só que ele vai ficar imenso e vai demorar muito tempo para ser produzido, né? É, mas aí a gente também tem que defender o braile, né, Carol? Porque, assim, a gente vê cada vez mais, a Raquel pode falar melhor ainda, que como professora, que os alunos têm muita dificuldade de leitura em braile. Como a gente tem, evidente, né? Os alunos que enxergam também. Então, a nossa grande bandeira, digamos assim, é o braile. Então, se a gente puder distribuir tudo em braile, mesmo que tenha o livro também, o audiobook, mesmo que tenha outros materiais acessíveis, a gente defende o braile, porque é com o braile que a criança vai aprender a escrever, que ela vai aprender depois a fazer uma redação, um texto, né? E vai poder se inserir no mundo, né? Digamos assim. Então, a nossa grande defesa é distribuição de material em braile. Quer falar um pouquinho? Claro. Uma adenda. E você é toda tecnológica, mas defende também o braile. É verdade. Eu queria fazer uma adenda. Como a Fabiana falou, eu sou toda tecnológica, eu sou uma grande entusiasta da tecnologia assistiva. Mas, quando eu era aluna do IBC, e eu digo quando eu era aluna, assim, mais para colocar um marco de tempo, porque isso não teve relação alguma com o IBC. Eu fui à biblioteca municipal de Niterói, que era a cidade mais próxima de onde eu morava, e eu peguei um livro, era um romance. Ele tinha 15 volumes em braile. Eu ia pegando de dois em dois. Eu ia e voltava da biblioteca. Eu fiquei meses lendo o livro. Mas, gente, foi assim, juro. Fiz isso. Foi uma experiência maravilhosa. E, assim, eu sou, sim, uma fortíssima defensora da tecnologia assistiva, mas eu acho que ela não pode se desassociar do braile, porque foi graças ao braile que eu aprendi matemática, que eu aprendi línguas estrangidas, que eu aprendi inglês, por exemplo. Eu não vejo como isso poderia ser possível. Então, assim, eu já trabalhei numa instituição que a gente tinha uma bíblia em braile, para vocês terem uma noção, era um armário só para ela. Tinha quem lia. E eu acho isso muito bom, sabe? Seja qual for, seja um artigo científico, seja um romance de ficção, seja o que for. Eu acho importante, sim, que o braile se mantenha. É só isso que eu queria colocar. Eu acho que eu nem preciso falar que elas já completaram tudo, mas vamos lá. O braile, ele nada mais é do que a tinta para a gente. Então, a criança, para ser alfabetizada, começar a aprender a ler, ela tem que ter o braile, gente. Porque é através da leitura que você aprende a escrever. É através da leitura que você viaja no mundo da imaginação, quando você pega um livro. Não é a mesma coisa se você ouvir um livro e você ler. Isso tanto em tinta quanto em braile. Quando a gente lê o livro, a gente viaja com o autor. Dependendo do autor, a gente está lá no mundo do autor. É a mesma coisa com o braile. Quando a criança passa aqueles dedinhos pequenininhos e começa a ler o braile, gente, é encantador. Eu sou amante do braile, adoro o braile. Leio o braile, mas com os olhos, não com a ponta dos dedos. Não tenho essa autonomia. Mas, assim, eu, em particular, eu valorizo muito o braile. Acho ele essencial. Toda tecnologia é excelente. Toda tecnologia é boa para todo mundo. Seis videntes, seis cegos, baixa visão. Mas, assim, a leitura, por você, você lendo, você se alimentando daquelas palavras, daquele pensamento, desenvolve muito a interpretação, a escrita, o seu conhecimento de mundo. Então, isso é essencial para a pessoa com deficiência. Jamais, em hipótese alguma, a gente pode tirar o braile de uso, porque isso aí realmente não tem como. mais alguma pergunta? Tem um. Boa tarde. meu nome é Luiz Cláudio, eu trabalho no laboratório de eletrônica. Então, primeiro, eu vou acionar o trabalho do Instituto Benjamin Constant, centenário, e um trabalho que é reconhecido, acho que até no mundo inteiro. Eu tive a oportunidade, na década de 80, de ser estagiário, que no antigo é a LNCC, que era no próprio terreno do CVPF. E existia uma programadora cega, me perdoe, eu esqueci o nome dela, acho que é Helena. E ela é fantástica, a capacidade, mesmo a deficiência visual, nunca atrapalhou ela, ela trabalhou um tempo no IBC, e depois ela passou, além de ser programadora, trabalha como psicóloga e chegou a prestar serviço no IBC, é uma pessoa fantástica. E a minha pergunta é mais uma dúvida, desculpe, vou aproveitar para tirar uma dúvida. Eu observei que essa tabela que vocês nos deram é mais o alfabeto ciríaco, mas como tem outras línguas com caracteres completamente diferentes, existem variações desse padrão Braille para outros caracteres? Por exemplo, o alemão tem um duplo alfa que parece um beta, que não se encontrava aqui. Então, existem adaptações para outros tipos de línguas? Boa tarde, Luiz Cláudio. Então, o que acontece? Sim, existem sim. Na verdade, o Braille não é um código 100% universalizado. Eu acho que eu posso cometer alguns erros para te dizer isso, mas eu sei que o alfabeto latino ele é largamente usado, inclusive, eu gosto de brincar que o Djavan estava certo, realmente é mais fácil aprender japonês em Braille, porque no Japão eles usam o alfabeto latino em Braille. Mas existem sim algumas adaptações, inclusive na nossa grafia Braille para a língua portuguesa, tem alguns símbolos que são recorrentes em outros idiomas que a gente pode adaptar, símbolos que não existem em português e logo não existem no alfabeto latino que a gente pode adaptar, mas também é possível encontrar nos apêndices da grafia Braille o alfabeto grego, por exemplo, que tem uma simbologia diferente, o alfabeto cirílico que tem uma simbologia um pouco diferente. Agora, eu não sei dizer se todos os alfabetos que não são latinos têm uma correspondência em Braille. Isso eu não sei afirmar, mas eu sei que alguns têm sim. Espero que você tenha respondido a sua dúvida. Em princípio, sim. Aqui eu achei curioso quando eu olhei que em outras línguas a coisa complica muito. Imagina o hebraico que são caracteres bem diferentes e não tem correspondência direto. Muito obrigado. Mais alguém? Você? Boa tarde. Meu nome é João Carlos, eu trabalho aqui no CBPF, sou da parte do INSS, Núcleo de Comunicação. Eu queria fazer uma pergunta direcionada a Carol e ao transcritor. qual foi o sentimento que vocês tiveram em fazer essa transcrição? Eu vi que a Carol tratou com muito carinho quando ela falou sobre ter conhecido o professor Schella, que é uma pessoa fantástica, é uma memória fantástica aqui dentro do CBPF que nós temos dele. Qual foi o sentimento e o que o mundo da física passou a ser para vocês depois dessa transcrição? Como eu mencionei, eu não tenho muita afinidade com física, eu acho que eu não fui uma boa aluna em física na escola, mas, assim, eu achei que o livro trouxe uma perspectiva muito mais próxima, assim, muito mais pessoal, na verdade. O livro, ele traz uma sensibilidade, uma humanidade do Schella que acho que deu essa sensação de, nós estamos falando de uma pessoa, de uma pessoa que dedicou a vida à física, uma pessoa que estudou física, uma pessoa, então, assim, eu senti que eu estava conhecendo essa pessoa e conhecendo um pouco da física, um pouco que eu consegui compreender pelos olhos desta pessoa e, assim, lidar com pessoas para mim foi mais fácil do que lidar com física e é impossível não se contagiar com o entusiasmo que o Schella tinha, com o vigor, acho que isso estava muito expresso em cada artigo que ele escreveu e nos comentários dos autores também sobre a pessoa dele, sobre o trabalho dele, então, assim, eu acho que poderia falar sobre qualquer coisa, sobre qualquer assunto de relevância, de importância, por mais incompreensível que fosse para mim, eu ia sentir essa importância, essa relevância, sabe, então, acho que foi esse o sentimento, eu não entendo, continuo entendendo quase nada de física de partículas, mas eu entendo que alguém se dedicou muito a essa área e isso só pode ser muito importante. Tiago? Bom, pelo jeito, foi o terror de muita gente na escola, mas, como foi dito anteriormente, o trabalho dos autores nessa obra facilitou muito, nosso entendimento, porque acho que tornou o livro mais humano, entendeu? Como eu disse, eu esperava um material mais acadêmico, então, por isso que eu achei que ia levar mais tempo. Quando a gente começou a ler, parecia que em algum momento a gente nem estava lendo sobre física. Tem a parte que fala sobre a família dele, os cachorros, que ele tanto adorava, entendeu? Então, ficou uma leitura leve. então, porque, e outra coisa também, quando a gente ouve falar em física aqui no Brasil, parece que é uma coisa sempre muito distante, que coisa lá que é do exterior. Então, a sensação que eu tive também é que existe física no Brasil, entendeu? Não é, porque o livro trouxe essa, mesmo como a Carol disse, sem, ela continua sem entender física. eu também acho que é a mesma coisa, mas a forma que o livro falou sobre a vida dele, as pessoas que trabalhavam com ele, tornou o livro mais humano. Então, de uma forma ou de outra, acho que agregou muito, como eu disse, saber que existe física no Brasil, entendeu? Então, foi uma experiência bem bacana. Alguma última pergunta? Não, então, eu confesso que quando eu vi esses livros, quando eles chegaram da divulgada... Alô? Alguma outra pergunta? Não. Então, eu confesso que quando os livros chegaram, é um trabalho técnico, e é um belo trabalho técnico, mas para mim, não mais do que um trabalho técnico. Nesse evento, escutando vocês falando, falando, e principalmente agora essas últimas palavras, está na cara que é muito, muito mais do que um trabalho técnico. Vocês passaram a conhecer um pouco de um grande professor da nossa casa, aqui do CBPF, trouxe uma lembrança de como ele era, o Scheller era, e vocês capturaram isso muito bem. Então, para mim, ficou claro que, apesar do trabalho técnico ter sido primoroso, tem uma coisa que está acima do trabalho técnico, que é a emoção e a possibilidade que um livro em braille traz para as pessoas. Isso não tem preço, não pode ser cobrado, como você falou, não pode. Então, eu acho que é para encerrar esse pequeno evento. Você quer falar? Tá. Então, não é para encerrar agora. Queridos, é assim, muito, muito emocionada, porque eu, ano passado, com a Cida, fomos do Benjamin Constant, e a gente não esperava ser tão bem recebida lá para começar a propor essa parceria, que eu espero que seja longa, tá? Porque a gente tem muito a aprender com vocês, a gente quer tornar essa biblioteca inclusive acessível com muitas obras em braille. E eu queria dizer também, eu sou servidora do CBPF, eu trabalho aqui com um programa de vocação científica que é voltado aos adolescentes de ensino médio, e nesse ano eu recebi um e-mail de uma coordenadora do Pedro II, do Colégio Pedro II, Unidade Centro, perguntando se a gente podia receber no programa um aluno cego. E foi quase em lágrimas que eu tive que dizer não. Mas eu escrevi para ela que ainda não. Eu espero que em breve a gente possa receber alunos cegos e de baixa visão aqui para estudar física com a gente. Tá? Bem, bem legal esse pequeno evento, mas que aquela frase, né, do Armstrong quando pousou na lua, é um pequeno passo para o homem, mas um grande passo para a humanidade. Espero que seja um grande passo para a gente. Eu queria... Tem que ficar na câmera, né, João? Eu queria voltar a agradecer a equipe do Núcleo de Comunicação, a equipe do NIB. Eu tinha me esquecido de você agradecer a Mônica, que não é nem de um núcleo nem de outro, mas é do terceiro núcleo. Então, é sempre bem-vinda com seu entusiasmo. Eu queria muito, agradecer muito a vocês. Espero que a colaboração entre o CBPF e o IBC seja, sabe, dê muitos frutos para uma situação como essa, de um adolescente vir com deficiência visual, poder vir e estudar e aprender física, já que é tão difícil. Eu queria só fazer um pequeno lembrete que... Alô? Está falhando, né? Alô? Há cerca de 30 anos atrás, eu começando aqui no CBPF, a gente ia jogar bola lá no campo do IBC. E às vezes tinha jogo dos alunos de lá. E a gente ficava olhando, eu achava aquilo, eu falei, caramba, cara, eles estão se divertindo tanto quanto a gente. Então, não é um problema de que uns têm a visão, outros não têm e por causa disso não vão curtir o futebol, não vão se divertir. eles se divertiam tanto ou mais quanto a gente. O que eu reparava é que eles não brigavam tanto quanto a gente brigava. Então, desde aquela época, foi o primeiro contato que eu tive direto assim com o IBC e fica bem legal saber que já há alguns anos a gente tem uma colaboração e espero que seja bem forte daqui para frente. A gente vai encerrar agora. Eu acho que merece uma salva de palmas para todos nós e para o IBC. e gostaria de comunicar que a gente pode estreitar mais a conversa agora que tem um pequeno coquetel para a gente confraternizar e bater um papo entre a gente. Muito obrigado e boa tarde a todos. Obrigado.